E eu saio igual um cachorro, pra entrar foi legal, porque é o seguinte, o meu canal começou a estourar, meu canal eu tenho desde 2017, quando o meu canal começou a estourar, o diretor foi lá e falou pro João Kleber, ó, fazendo pegadinha no canal dele, só viraram pra mim e falaram assim, e aí meu, pegadinha aqui na rede de TV ou no seu canal? Falei, porra, porque sabe quanto eu ganhava na TV? Eu ganhava 300 reais, pra gravar o dia inteiro pra receber de 10 a 15 dias. A diária? 300 reais. Gravar o dia inteiro, podia gravar 10 pegadinhas. Já no auge que você tava? 300 pau você vai pegar daqui 15, 10 a 15 dias. Falei, cara, infelizmente eu vou optar pelo meu canal, mano. Lógico, vai ter uma renda extra. O que eu mais queria deles é só que eles virassem assim e falassem, então tudo bem, Toninho, ó, valeu pelo tempo que você ficou aqui com a gente, mas pra gente não dá mais. Não, sabe como é que foi o término da conversa? Valeu então, beleza, obrigado, só isso que a gente queria saber. Não me chamaram até hoje mais, então eu saí assim da TV. Caralho. Entendeu? Não deram parecer, não. Mas aí, e aí, quantos dias faz? Uns dois meses. Não, não, que brilhado. Um mês, um mês atrás. Agora um mês atrás, tô em casa, o telefone tocou. Fala, querido, beleza? Precisa falar com você, o programa lá não tá indo bem a audiência. E como é que faz pra você retornar? 20 mil, pai. Me dê 20 mil que eu saio de casa e vou aí e gravo. Deixa eu tô aí da baixa pelo que fizeram, cara. Tô bem baixo. 20 pau, eu saio daqui. Foi grato ainda. Assino com vocês aí, um contratão de PJ. Quero vintão na minha conta todo mês. Vocês me devem, então, firmeza. Tá, beleza, vou falar com a direção. Já correram, porque eu sei que não tem, não vai pagar. Entendeu? Então quer dizer, um dia vocês iam me procurar e procuraram. Do de barriga não dá só uma vez, né? Dá só uma vez, por quê? Não critico o programa dele. Lá ele faz o que ele quiser. Inclusive tá pôndo pegadinha caseira. Até bom que ele ganha até audiência, porque o pessoal quer mandar o vídeo e quer se ver lá na noite. Mas pra mim, que boa. Deixou no meu canal quietinho, porque propostas boas tá pra vir. Pode vir. Posso sair daqui dessa live aqui e vir proposta. Sim. Ninguém sabe. E que venha, pô. E que venha. Eu quero atuar do lado de vocês, pensa que não. Ô, 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 ô. Ô, Guto Zila, já fala pro homem aí. Põe o Toninho, nem que se for pra ele pegar um cigarro de maconha e sair correndo. Passar na frente da câmera mil. Inclusive, eu tive uma ideia aqui de fazer um Reels no meu Instagram. Terminando aqui, a gente fala, senão a galera copia aí. Aham, show de bola. Vamos fazer. A gente vai fazer um negócio da hora. E aí E aí